Olá, boa noite e bem-vindo ao TV O Jornal desta quinta-feira. Agora faz 20 graus na região e antes dos destaques, olha só que bela iniciativa. Keslen, de 12 anos, mora em Riolândia e teve hoje o sonho realizado por policiais da Dizzy de Botupuranga e também da Delegacia de Polícia Civil de Riolândia. Ganhou a bicicleta azul que tanto queria. Ele já é conhecido dos policiais pelo esforço de todos os dias na venda de picolé para ajudar a família. Muito bom começar o TV O Jornal com este exemplo. E hoje vamos falar do avanço da dengue na cidade e também de como a mudança de foco pode gerar resultados positivos para as empresas em tempos de pandemia. E tem ainda dicas do padre Silvio Roberto para mantermos a saúde mental em dia. É agora! E olha que boa notícia! Como você vê pelas imagens, as obras de revitalização para aumentar a segurança do trevo que dá acesso à cidade vizinha de Paris na rodovia Péricles-Beline, a SP-461, foram concluídas na última semana. O trevo que por anos registrou muitos acidentes graves passou por várias mudanças estruturais para melhorar a visibilidade e a segurança de motoristas que trafegam pelo local. O investimento foi autorizado pelo secretário estadual dos transportes, João Otaviano Machado Neto, em visita à Câmara de Vereadores de Botupuranga. E olha só, aqui na cidade continua sendo registrado um grande número de casos de dengue. A cidade vive uma epidemia desta doença, com mais de 8.700 casos. 100 pessoas ainda aguardam os resultados dos exames. Apesar da grande preocupação com a Covid-19, a dengue continua avançando. Segundo o setor de controle de endemias e zoonoses da Secretaria da Saúde aqui de Botupuranga, hoje são quase 9 mil casos confirmados da dengue no município. E de janeiro até hoje já foram quatro óbitos, números que preocupam as autoridades de saúde. Para tentar diminuir o número de casos, equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão trabalhando por toda a cidade. Os agentes de saúde estão visitando os moradores e orientando sobre a doença, já que, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, esses profissionais estão impedidos de entrar no interior das residências, por conta da pandemia do novo coronavírus. A equipe tem trabalhado na orientação de todos os moradores com os cuidados básicos dos seus espaços, tem trabalhado também no controle de criadouros, que é visita a imóveis, e pulverização nos casos positivos humanos e adensamento de suspeitos. É importante que a população continue colaborando. Em caso de alguma suspeita, é preciso procurar orientação médica. Muito preocupante as pessoas que têm a febre, que têm dor no fundo dos olhos, algumas manchas ou coceira pelo corpo e dor moderada nas articulações, são sintomas de dengue. Então é muito importante procurar a unidade de saúde. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Então vamos ficar atentos. Se você tiver alguma área suja aí perto da sua casa, não deixe de denunciar, tá? Você vai estar protegendo a sua família. Aqui em Votupuranga, o Disque Dengue é o 0800 771 8070. Se você é da região, procure a vigilância ambiental aí da sua cidade. Olha, vamos mudar de assunto, falar de uma notícia positiva em meio à pandemia. Uma pergunta, você prefere chorar ou vender lenço? Essa pergunta conhecida no meio do marketing tem feito muita gente repensar situações e estratégias. Você vai conhecer agora como três empresários de Votupuranga conseguiram mudar o foco e têm aí alcançado lucros na mudança do cenário, impactando aí na vida de outras pessoas. A máscara já faz parte do nosso dia a dia. Artigo de proteção virou acessório obrigatório. Isso gerou oportunidade para alguns empresários. Marcos Tito já vendeu desde abril até o início de maio cerca de 15 mil máscaras. O empresário é especialista na produção de camisetas e bonés, mas viu neste momento a oportunidade de mudar as estratégias. Como eu estava aqui de férias, férias não, né, nessa quarentena aí, aqui em Votupuranga, e aí numa situação que eu comecei a perceber que a máscara ia ser obrigatória, sentando ali, sentei ali, analisei, ganhei uma de presente e era boa. Fui na fábrica e falei, se conseguir fazer nesse material, eu quero fazer para a Brechtito. E aí eu fiz 500, e dessas 500 já foi 15 mil. Nessa confecção, as máquinas acostumadas a costurar peças de moda fitness agora recebem novos modelos. Pelas mãos das costureiras, já passaram 20 mil máscaras, que foram enviadas até para fora do país. A gente acabou optando por esse modelo, com a costura no meio, para ter uma respirabilidade melhor, um tecido de poliamida que também tem respirabilidade. E a máscara foi testada com aerosol. E ficou bacana, ficou um design bacana e ficou também bem confortável para se usar. Legal. Nunca imaginaram na vida fazer máscara. Nunca imaginamos na vida fazer máscara, né? Agora você vai no mercado, vê todo mundo de máscara, sai na rua, vê todo mundo de máscara, e a máscara vai acabar virando um item da moda, né? Porque nós acreditamos e a gente tem visto isso em alguns insights que tem no exterior, já marcas se adaptando para continuar com a máscara na coleção. E nós vamos também, no próximo catálogo nosso também já vai ter máscara. Alda também se adaptou ao momento. Conhecida pela produção de vestidos de noiva e de festa, as máscaras se tornaram nas últimas semanas carro-chefe e tem contribuído até mesmo na geração de mão de obra. Além da minha filha Amanda, que é estilista e colaboradora no nosso ateliê, hoje com o aumento das vendas das máscaras, a qual foi uma surpresa para nós. Houve necessidade de terceirizar a fabricação delas, dando serviço também para mais três costureiras que trabalham em suas casas. Os três empresários, o Marcos, o Jean e a Alda, têm algo em comum, que muitos empreendedores brasileiros carregam dentro de si, a vontade de fazer acontecer e de criar, mesmo que as circunstâncias inicialmente pareçam desfavoráveis. Acho que o tempo que a gente está passando aí dentro de casa, eu acho que a gente, é um momento para a gente refletir, eu acho que aí o ser humano vai começar a ser um pouquinho diferente do que estava sendo. Não que eu queria que estivesse acontecendo isso, mas isso está sendo bom para a gente poder dar uma mudada nos pensamentos nossos no dia a dia. Nós, empreendedores, devemos fazer de nossas dificuldades uma oportunidade. E essa foi uma saída que nós do ateliê encontramos para continuar com nossas atividades. Acredito que talvez mais um mês aí a gente vai ter de grandes problemas, depois as coisas vão começar a se recuperar aos poucos, né? E quem tiver melhor, quem tiver se adaptado melhor, vai sair mais forte lá na frente. E é isso que a gente espera aqui do meu pessoal e a gente espera de levar de todo brasileiro, né? Uma bela inspiração, hein? Olha, a história completa desses empreendedores, que podem inspirar muitas outras pessoas, você pode conferir no programa Empreender, que está na nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br. E no próximo bloco tem previsão do tempo, já adianto que a sexta deve ser fria em toda a região. Tem ainda a evolução do Covid-19 por bairros aqui em Votoporanga. E dicas do padre Silvio Roberto para enfrentarmos esse momento de muita ansiedade. Até mais! Estamos de volta e olha só, pensando em formas de capacitar ainda mais os profissionais da educação, por meio da tecnologia, o Sistema de Ensino Unifev promoveu o primeiro treinamento online para professores, diretores, coordenadores e secretários de municípios parceiros. Ao todo, 12 cidades foram representadas, entre elas Álvares Florenci, Cosmorama, Parise e também Sebastionópolis do Sul. O bate-papo durou cerca de uma hora. E aí, tá curioso para saber se vai fazer frio amanhã? Então vamos de previsão do tempo agora. Hoje a mínima aqui na cidade foi de 10 graus. Vale o alerta para essa época, que é de umidade relativa do ar baixa, por isso é importante a gente beber bastante água. Agora há pouco nós chegamos a 37%. Vamos agora às temperaturas de amanhã. Aqui em Votoporanga, a previsão é que elas fiquem entre 11 e 27 graus. O sol vai aparecer o dia todo e deve brilhar sem nuvens. À noite também terá tempo aberto em Álvares Florenci, onde a mínima deve ser de 12 graus. Em Andeara, o clima desta sexta-feira vai ser bem parecido com o de hoje, com temperatura indo de 11 a 25 graus. A gente muda de assunto, sai da previsão do tempo. Vamos falar de coronavírus agora em Votoporanga. Nós temos uma divisão por bairro. É importante para a gente entender como que está o desenvolvimento da doença aqui na cidade. Esses números que nós vamos apresentar para você agora são da Secretaria Municipal de Saúde e referentes ao boletim de ontem, quando nós tínhamos 43 casos confirmados agora na cidade. Olha só aí na tela, você está vendo. Nós temos 27 bairros com casos confirmados em Votoporanga. Entre eles, há pessoas que já estão curadas e outras em tratamento. O bairro com mais casos positivos é o Pozo Bom, lá são sete. Em seguida, San Remo com quatro casos. Já com dois positivos, cada são Chácara da Aviação, Vila Marim, Pacaembu, Vila Ana, Jardim Monte Alto, Votoporanga 1 e Estação. Outros 18 bairros têm um caso cada, sendo Jardim Botura, Jardim Marim, Coab Cris, Parque Guarani, Chácara das Paineiras, São João, Jardim Aldorado, Santa Felícia, Colinas, São Damião, lá no Residencial Ester, também no Parque das Nações, no Jardim Bom Clima, na Vila Residencial Morine, no Patrimônio Velho, no Célio Honório, também na Vila Paz e ainda no Patrimônio Novo. Importante a gente também se prevenir, utilizar a máscara corretamente, higienizar bem as mãos para a gente conter o avanço do coronavírus na cidade. Ainda falando sobre a Covid-19, agora à tarde a Santa Casa divulgou que 13 pessoas estão internadas no hospital, sendo que 11 são casos confirmados para a Covid-19 e outros dois aguardam os resultados dos exames. Destes 11, 6 estão na UTI, sendo que 4 fazem uso de respirador. E todo esse cenário, esses números têm deixado todos nós ansiosos, tanto você em casa, quanto a gente que está aqui trabalhando com essa informação e os profissionais da saúde. Mas cada um pode ajudar o outro a enfrentar com tranquilidade e, claro, com muita fé. O padre Silvio Roberto, que por 34 anos trabalhou na Paróquia Santa Luzia, participou do programa coletivo, que foi exibido sábado. No bate-papo, ele falou sobre diversos assuntos, inclusive deu dicas de como nós podemos ajudar os idosos a enfrentar a pandemia e que também serve para todos nós. E, na verdade, eles transferem esse sentimento que tem dentro de si, esse sentimento positivo de amor, afeto, carinho, aos netos, aos filhos. Isso tem sido muito difícil. Tanto é que a grande maioria das pessoas que vivem essa tensão psicológica são os idosos. O conselho que eu daria seria o que eu tenho que passar, ninguém passa por mim. De erguer a cabeça e dizer, lá vou eu para a vida. Não ficar... Se você pegar uma folha em branco e colocar um pingo no centro da folha com a caneta e perguntar para alguém o que você está vendo, a pessoa vai dizer, estou vendo um ponto. Quando, na verdade, a pessoa não fala, estou vendo uma folha em branco. Então, a ansiedade é exatamente isso. A pessoa foca, centraliza a tensão num ponto e aquele ponto aumenta a dimensão na mente. Quer dizer, o ponto é real, mas o aumento da dimensão psicológica, na verdade, é por conta da própria pessoa. Qual a solução? De centralizar a tensão para outras coisas. Não fique parado. Não fique ali centrado no que é negativo no momento. Você já disse isso, não é? Quer dizer, às vezes você fica inseguro porque não sabe, ou depois, ou amanhã. Mas erguei a cabeça e disse, lá vou eu para a vida. O que eu tenho que viver, ninguém vive por mim, passa por mim. Lá vou eu. Erguei a cabeça e enfrentar. Tudo, todos e toda, qualquer situação. Se você quiser rever o programa aí na íntegra com o Padre Silvio Roberto, 10h30 da noite tem reprise, tá bom? E olha, começa amanhã aquele momento de solidariedade e muita música aqui na TV Unifev. É o rádio e TV Unifev nas lives, em prol da Santa Casa de Votuporanga e também da campanha Votu Solidária. O primeiro grupo a se apresentar vai ser os partideiros com muito samba e pagode. A transmissão começa às 7 da noite e segue até às 9h30 da noite. Você vai poder fazer doações em dinheiro por meio de um QR Code que vai aparecer durante o show aqui na tela da TV ou com a entrega de mantimentos diretamente nos locais de coleta, ali na Rua Pernambuco, esquina 4ET ou na Santa Casa. Então você já sabe, amanhã às 7h da noite nós vamos começar bem o fim de semana aqui na TV Unifev ou pelo nosso canal do YouTube. O endereço é youtube.com.br Por conta da live de amanhã, nós não vamos ter o TV O Jornal 2ª edição. Então a gente vai se encontrar no Empreender, sábado, às 8h da manhã. E para encerrar, um abraço especial aí para dois telespectadores mirins que estão sempre ligados com os pais aqui no TV O Jornal. O abraço vai para o Heitor, que é o filho da Larissa e do Tiago, e também para a Mariana, filha da Nádia e do Daniel. Por meio deles, um abraço em todos vocês que estão sempre com a gente, tá? Tchau, tchau, que tenhamos uma ótima noite. Até sábado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.